Lá vai ele, lá vou lá Caminhando pela estrada O suor a pingar No manejo da enxada Lá vai ele, lá vou lá Caminhando pela estrada O suor a pingar No manejo da enxada Adoro, adoro, adoro Está presente a nação de Juana Diretamente do Morel Entra em cena, Tijuca Dá um show, bateria Toca, pura cadência O véu da noite se abriu O novo dia há de alvorecer O sol dourando o horizonte O esplendor do amanhecer Moldado em barro o homem surgiu E seu olhar reluz Beleza dessa pátria mãe gentil Ó, madudo sonhador Gemina a vida Lembrança sobre a terra sua lida Mãos calejadas Tamanha devoção Ao cultivo desse chão Lá vai ele, lá vou lá Caminhando pela estrada O suor a pingar No manejo da enxada Lá vai ele, lá vou lá Caminhando pela estrada O suor a pingar No manejo da enxada E quando o dia adormece Resplandece A lua vaidosa brilhar Com os dedos continuando a viola O orvalho chora Faz a flor desabrochar Eis agora agricultor Que protege as riquezas deste grão Bordando um mosaico encantador Sustenta esse negócio de inovação Sorriu A natureza generosa Tão bela e formosa O fruto da vida Se tem festança Tem cantoria Com a Tijuca A terra é o dia Semelha sorriso No solo sagrado Abençoado pelo povo do Morel Tijuca Faz a festa acontecer Chegou a nossa hora de vencer Semelha sorriso No solo sagrado Abençoado pelo povo do Morel Tijuca Faz a festa acontecer Chegou a nossa hora de vencer O véu O véu da noite se abriu O novo dia arde ao pôr ecer O sol morando o horizonte Do espreendor do amanhecer Voltado em barro O homem surgiu Vem seu olhar reluz Beleza dessa pátria Mãe gentil Ó, maduro Sonhador Termina a vida Debrunça sobre a terra Sua linda Mãe velha Mãe calejadas Tamanha devoção Ao cultivo desse chão Lava ele laborar Caminhando pela estrada O suor a pingar Numa destraixada Lava ele laborar Caminhando pela estrada O suor a pingar Numa destraixada Enquanto o dia tornece Esplandece A lua vai nos abrir Os dedos podem atuar a viola O roubar de chão Mas a força do chão Pesadora de fulgor Que protege as riquezas Que estes te dão Mortando um monseco encantador Sustenta esse negócio De inovação Sorri Ria pela quadra A natureza é generosa Não tem lhe pão rosa O fruto da vida Se tem resta Vem canso Vou a tijuca Até raiar o dia Semeia o sorriso No solo sagrado Abençoado pelo povo do Boréu Tijuca Faz a festa acontecer Cesta na hora de vencer Semeia o sorriso No solo sagrado Abençoado pelo povo do Boréu Tijuca Faz a festa acontecer Chegou a nossa hora de vencer O amor O pé da noite se abriu O novo dia a te alvorecer O sol do amor O sol de tal O escândalo O amanhecer Rodando em palco O homem surgiu Em seu olhar de luz Beleza dessa patria mais gentil Alma adulto sonhador Termina a vida Rebruça sobre a terra Sua vida Com certeza Com os caras e escadas Tamanha devoção Há um motivo desse chão Vamos lá, vamos lá Para evaporar Caminhando pela chada O suor a brindar O manejo da enxada Vamos lá Para evaporar Caminhando pela chada O suor a brindar O manejo da enxada Enquanto o dia não desce Esplandece A lua vai doce a brilhar Com os dedos Continhando a viola O alvaro chora Faz a flor desabrochar É esse agora agricultor Que protege as riquezas Desse grão Rodando um bozaico encantador Sustenta esse negócio De louvação Sou o Rio A natureza generosa Não tem como o fruto da vida Se tem restância Tem canturinha Com a Tijuca Até raiar o dia Semer sorriso Com o sol sagrado Abençoado pelo povo do Morel Tijuca Faz a festa acontecer Já está na hora de vencer Semer sorriso Com o sol sagrado Abençoado pelo povo do Morel Tijuca Faz a festa acontecer Chegou a nossa hora de vencer É assim que se faz Aqui é Tijuca, tá querido?